Oi, 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 gatas e garotas, começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, ativa também as notificações no sininho e deixe uma chuva de likes nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação, vai entregar ele pra mais pessoas, então assim a gente se ajuda. Tour de hoje pra vocês no Shopping VHT, na loja Sarai Plus, como pedido de vocês é uma ordem, eu trouxe moda plus size pra vocês em alfaiataria, couro fake, camisaria, casacos, tem vários looks lindos no plus size que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Loja Sarai Plus, aqui no piso térreo do Shopping VHT, loja número 158, gente, a loja tá em frente às entradas aqui do Shopping VHT da rua Vitor Hugo, super de fácil acesso pra vocês. Lembrando que o Shopping VHT fica em frente aqui ao Shopping Valtier Premium. Vocês têm pedido bastante pra mostrar a moda plus size, e aí eu tô trazendo pra vocês peças estilosas, peças bonitas, aqui é uma loja que tem uma variedade grande de tecidos, então tem alfaiataria, tem couro fake, tem veludo, tem várias peças incríveis. Cartãozinho da Sarai Plus pra vocês, eles estão localizados aqui no piso térreo do Shopping VHT, loja número 158159, e eles enviam através de ônibus de excursão, um mínimo de 10 peças variadas. Aqui na loja vocês conseguem comprar tacado e varejo, vou deixar o link do WhatsApp pra vocês fazerem as compras, e do Instagram pra vocês conferirem as novidades da marca. Eles são fabricantes e trabalham com peças do G ao G2, tá gente? O G2 deles vai vestir 52 e 54, o que é muito legal. E eu vou começar mostrando pra vocês esse conjunto. Vamos aproveitar então o inverno. Olha que lindo que tá esse conjunto no veludo molhado. Ele é um conjunto, olha só, é composto pela blusa e pela calça. Essa aqui é uma blusa com bolso canguru, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, que ela não tem capuz, né? Uma blusa mais basic. Olha o detalhe aqui de dentro pra vocês verem. E eu achei muito legal que ela tem esse zíper, mostra bem de partilha, um zíper todo trabalhado nos brilhinhos, que eu achei lindo. Então bolso canguru, calça com elástico na cintura, bolsos, e o comprimento aqui pra vocês verem, olha. Olha, linda, gente, já tá até com o preço aqui, R$80,00 no atacado. Olha que preço lindo desse conjunto. E numeração vocês encontram do G ao G2. Tem conjuntos também, olha que lindo, gente, de casaqueto com saia, que é um conjunto no tweed, que tá belíssimo, por sinal, ó, todo trabalhadinho nos botões, você consegue abrir esse casaqueto. E a saia, ó, toda fechadinha. E a saia toda fechadinha, olha, com os botões aqui. Você não consegue abrir igual o casaqueto, né, a saia. Os botões aqui tão mais de enfeite mesmo. É um casaqueto com a gola arredondada, manga longa. E mostrar aqui pra vocês, ó, ele não é forrado, tá? O conjuntinho, nem a blusa. Ai, é um short saia. Olha eu descobrindo. É short saia, olha só, vai ficar bem confortável. Nesse conjunto vocês encontram do G ao G2, ele está saindo por R$99,00. Eles vendem somente o conjunto, tá? Não vendem as peças separadas. No look ao lado, eles fizeram a composição de body. Eles têm várias opções de bodys. No plus, que eu achei muito legal, gente, esse aqui é um body manga longa, com detalhes em transparência. Inclusive, ele tem bastante brilho. Aqui na parte da frente, ó, ele tem esse drapeado logo abaixo do busto. Tem o decote em V, e ele está super bonito. Olha que lindo, gente. O body saindo por R$35,00. Também preço maravilhoso. E tudo que eu estou mostrando pra vocês tem outras opções de cores, tá? Não esqueçam de verificar certinho no catálogo da loja. Então, o body saindo por R$35,00. E eles combinaram com a saia, a saia midi, mas evazê. Olha que linda que tá essa saia, gente. É uma saia no couro face, que agora no inverno eles trazem mais essas opções, né? Porque esse tecido é um pouco mais quente. Ela é uma saia com bolsos. E, ó, ela tem bastante tecido, não tem fenda. Tá vendo? Vai ficando mais evazê. Saia de couro fake saindo por R$55,00. Também tá com preço incrível. E vocês encontram do G ao G2. Agora, que máximo, esse look, ele tá chamando bastante atenção. Porque ele tá bem bonito, né? Um look preto básico, super estiloso. Combinado pela saia. Ó, essa aqui é uma saia midi com fenda na lateral, né? Com corte mais ajustado. Diferente da anterior que eu mostrei pra vocês. Ó, essa aqui tem essa fenda aqui no centro da saia. Olha que bonita que ela tá. E ela tem bolsos, passador de cintos, zíper, ó, com excelente acabamento. Loja de fabricação própria aí pra vocês. E esse modelo também está saindo por R$55,00 no atacado. O bode que eles colocaram aqui por baixo é um bode com manguinha. Olha que lindo, gente. Tem bojo, todo rendado. Com tecido de muito boa qualidade. Olha que coisa linda que tá esse bode. Também R$35,00. Aí eles combinaram a saia com o blazer no couro fake também, que está belíssimo. Ó, esse aqui é um blazer com dois botões aqui na parte frontal. Os bolsos, é... tem bolso, não é fake. Que lindo, gente. Aí numeração vocês também encontram do G ao G2. E esse blazer está saindo por R$60,00. Olha que incrível, gente. R$60,00 o blazer, R$55,00 a saia, R$35,00 o body. Já sai um look incrível aí pra vocês, que tem pedido bastante essa moda mais estilosa aí no plus. Agora mais opções pra vocês em looks. Olha que lindo que tá esse aqui, gente. O maxi blazer com a calça, no corte de alfaiataria, com um tecido mais fluido, confortável, belíssimo. Esse maxi colete tá lindo. Ó, o maxi colete com os botõezinhos encapados e a ferragem no dourado. Tem o bolsinho fake. A calça, que linda, gente. Acompanha o cinto, cinto com passadores. Aí a calça tem zíper, botão, bolsos, tem essa costura na parte frontal. Tá lindo no tom terroso, né? Mas tem várias outras opções de cores, porque aqui a Sarai Plus é bem versátil. E aí eles colocaram a versão branca do body preto que eu já tinha mostrado anteriormente pra vocês. O maxi colete está saindo por R$60,00 e a calça também por R$60,00, tá? Não é conjunto, vocês podem comprar as peças separadamente. Lembrando que o body sai por R$35,00, tá? E numerações do G ao G2. Gente, esse look tá lindo. Falando em looks lindos, tem essa opção em alfaiataria também que tá perfeita, gente. Essa aqui, ó, a calça no corte de alfaiataria com tecido mais encorpado do que o anterior que eu mostrei pra vocês, tá? São tecidos diferentes. Mas essa aqui tá linda, eu amo essa cor. Eu acho que fica tudo no look, na composição, né? Em vários tons de pele, porque fica muito elegante. A calça de alfaiataria que acompanha o cinto também, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tem um passador de cinto mais largo, bolsos, zíper. Ó, tem botãozinho também, é o mesmo botão do colete. Incrível, gente. A calça saindo por R$60,00 também. Do G ao G2. Aí, olha só que legal, eles trabalham com camisas também. Olha que legal. A camisa de onça que eles colocaram aqui por baixo, ficou muito legal. A camisa, gente, tá saindo por R$40,00. O preço não é muito bom? Ó, a camisa de onça. E lá dentro da loja, ó, tem várias opções de camisas aqui. Tem camisas lisas, tem outras estampas também. Inclusive, tem camisa cinza. Ai, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem coletinho, ó, no Cherry também. Né, tô mostrando aqui no badge, mas tem outras opções de cores do colete também pra vocês. E o coletinho curto sai por R$55,00 no atacado também, gente. Preços maravilhosos. Eles também trabalham com cropped no Plus. Olha que legal que tá esse cropped, gente. Ele é transpassado, manga longa, com bojo. Ele tem elástico, um acabamento. Ó, a manguinha dele mais soltinha. Mostrar as costas pra vocês é fechada com amarração, ó, transpassada. E a manga dele é bem fluida. Tem um certo detalhe de elástico na manga, né? O cropped tá saindo por R$40,00. E eles combinaram o cropped com uma calça de linho. Uma calça de linho que tem a boca de sino, né? Uma boca mais larga. Passador de cinto. Tem zíper também, ó. E tem a costura na parte frontal. Também saindo por R$60,00. E todos os looks aqui da loja é do G ao G2. Olha que máximo que eles trabalham aqui também, gente. Com casacos de pelúcia. Só que não é o TED. É aquela pelúcia mais macia. E olha essa primeira opção aqui, R$50,00, gente. Tá na promoção. Ele tem uma amarração toda diferente na cintura. Tem botões e bolsos. Esse aqui do lado tá muito bonito também. Gente, esse aqui também tá saindo por R$50,00. Tá na promoção. Esse aqui só tem G e G1, tá? Mas tem outras opções de cores. Ele tá muito bonito. Olha só, uma loja muito versátil aqui pra vocês com muitas peças. Gente, tem muito look, ó. Tem vestido também, ó. Saindo por R$85,00, ó. Do G ao G2. Tem macacões. Tem muitos looks. Eu foquei nas peças mais... De inverno aí pra vocês, né? Mas tem muita opção legal. E eles têm catálogo no WhatsApp também, com todos os modelos e preços. Quem puder, venha pessoalmente aqui na Sarai Plus. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer todas as novidades. Chame aí no WhatsApp também. E não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no canal da Tami Filório. Que vai nos ajudar bastante. Gente, comenta aqui embaixo qual foi sua peça favorita. E comenta também se você já conheceu essa loja. Conheceu aqui, através do vídeo de tour do canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau.